E aí beleza, olha só estão chegando aí os prêmios Mundo Show mais uma vez, todo mundo começa a ficar nervoso já, principalmente nós, a gente sabe que vocês já estão começando a se mobilizar aí as pessoas na internet, cara, dos fã clubes, eu queria agradecer em primeiro lugar, cara, pelos prêmios que a gente ganhou até agora, cara, em 2006, em 2007, acho que em 2001 também, valeu, muito obrigado aí pela mobilização de vocês, cara, e agora, mais uma vez, juntem-se, cara, tá rolando aí no fã club, em vários lugares da internet, ninguém tá se conectando, se liga aonde pra votar, participe, quem sabe capital, cara, dessa vez pode levar mais uma e que vai ser mais uma vez dedicado a vocês, valeu.